Eu sinto uma corrente forte que me leva à sorte Eu sinto o passar dos meus dias me trazendo à morte Tanta gente chega, todo mundo fala Mas na hora certa tudo muda, ninguém me ajuda Então é que eu sinto que a corrente forte que me leva à sorte Não quer passar por minha vida e se dá convencida Me vê sem abrigo, sem nenhum amigo Assim não vale nada alguém vencer Ela levou meus mais furos instantes Passou pelos meus caminhos bem antes Por isso sente o direito de magoar meu peito Vendo que cansada eu venho, ainda não levo o que eu tenho Então eu sinto que a corrente forte que me leva à sorte Também percorre o meu caminho de encontro à morte Quem me vê tem pena E ela me condena Mas quem chorou demais sabe perder Mas quem chorou demais sabe perder Então eu sinto que a corrente forte que me leva à sorte